Olá, pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a alguns aspectos da sua vida. Por exemplo, você conseguir um segundo passaporte, uma cidadania que vai te dar o passaporte. Você ter um plano B, C, tirando uma residência legal em outro país, por exemplo, Uruguai, você conseguir os documentos do Uruguai ou do Paraguai para você residir lá. Você deixa de ser turista, você reside ou não, você que sabe. Então você tem um plano B e continua residindo no Brasil. Isso não é cidadania, isso é residência por domicílio. Você trocar sua residência fiscal para outro país, você abrir contas bancárias ou empresas offshore, você investir em outro país e por aí vai. Bom, hoje eu vou tentar ser rápido, eu prometo. Eu tenho que fazer isso nos meus vídeos, diminuir o tamanho deles, mas eu tenho dificuldade. Mas eu vou tentar. Hoje eu quero falar sobre os 10 conselhos para quem pretende viver no exterior. E eu queria que alguém tivesse me dado esses 10 conselhos há 10 anos atrás. Por quê? Porque dia 26 de outubro, hoje é dia 24, 26 de outubro, no sábado, vai fazer exatamente 10 anos que eu tomei a decisão de ir embora do Brasil. Eu já tinha vivido no exterior dois anos, em 2006, 2007 na Califórnia, tinha passado três meses no Canadá. Então, eu já tinha experiência internacional. Mas, dia 26 de outubro de 2014, quando a Dilma se relegeu, eu deixei o Brasil. Eu tomei a decisão de ir para os Estados Unidos, para a Flórida, para trabalhar com imóveis, para vender para os brasileiros. Essa foi a minha decisão. E eu tive muitos problemas, tá? Eu aprendi muito nesses 10 anos e eu estou aqui para dar esses 10 conselhos que eu gostaria que alguém tivesse me dado. Mas, antes, eu gostaria aqui também de mostrar para vocês que a gente vai fazer uma promoção de novembro, tá? Essa promoção vai começar nessa live aqui, que eu vou fazer live de domingo. Eu vou fazer uma live dia 27 do 10, às 18 horas, um dia depois dos 10 anos da decisão, que vai ser Respondendo Pergunta dos Escritos. Essa live vai ficar até o dia 1º de novembro. Eu vou deletar ela dia 1º de novembro, Porque no mês de novembro nós vamos ter diversos descontos de diversos produtos da Brasileiros Sem Fronteiras. Esses descontos vão ser, por exemplo, na residência. Residências por domicílio vão estar com 200 dólares de desconto. Por exemplo, para o Paraguai vai ser por pessoa. Para o Uruguai vai ser por família. Para o Panamá vai ser por pessoa. Vai ter diversos descontos, tá? Se vocês quiserem saber, vão ter vários links aqui na descrição, no primeiro comentário, para você entrar nesses links e saber mais, tá? Então, se você quiser saber mais sobre os descontos da consulta inicial de 50 minutos, você vai ter 30% de desconto no mês de novembro. Clique no link abaixo e se inscreva no grupo de WhatsApp e você vai receber o link lá dentro. Se você quiser saber do nosso lançamento do e-book, audiobook, né? Teoria das Bandeiras, comentado por mim, com 50% de desconto, se inscreva nesse link do audiobook. E se você quiser ser membro ultra VIP da comunidade, que é o melhor membership da comunidade, com 50% de desconto também, se inscrevam aqui e tudo isso vai abrir um grupo de WhatsApp para vocês e ali dentro do grupo de WhatsApp vocês vão receber esses links. E também tem o grupo de WhatsApp das residências legais, que tem 200 dólares de desconto. Tudo isso, eu vou responder essas perguntas na live de domingo, dia 27 do 10. Vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem, inclusive preços. Eu vou responder para vocês, vai ser nessa live, mas a live vai ser deletada dia 1º. Então, durante o mês de novembro, vocês vão receber todos os descontos possíveis e imagináveis durante esse mês de novembro. Então tá, vamos começar então o vídeo e eu quero tentar ser o mais rápido possível. 10 conselhos que eu gostaria de ter recebido e 10 conselhos para quem pretende ir viver no exterior. Uma introdução, eu falo Brasil sempre com Z, porque eu vivi muito tempo no exterior, então para mim eu me sinto assim, Brasil é com Z, então tem gente que fica me tentando corrigir, achando que eu não sei falar. Sim, Brasil é com Z. Então, primeiro conselho, seja geograficamente livre, trabalhe remotamente. Antes de sair do Brasil, se você puder trabalhar remotamente, já recebendo em dólar, e não estiver preso a um lugar, por exemplo, você vai poder mudar de diversas cidades a hora que quiser, se você escolher uma cidade e não gostar da cidade, você vai poder mudar ela para outra, para poder se acostumar. Então, por exemplo, eu consigo trabalhar onde eu quiser. Eu já estive, morei em Sunny Isles, na Flórida, depois morei em Orlando, na Flórida, morei em Boca Raton, na Flórida, morei em duas cidades no Panamá, uma na praia, depois na cidade do Panamá e agora hoje a gente está em Santiago, no Chile, eu não sei. Ali, vocês conseguem ver as montanhas? Sim, a gente está em Santiago agora e eu consigo isso graças ao trabalho remoto. Seja geograficamente livre e ganhe em dólar. Se você não conseguir fazer isso, tenha uma reserva de um ou dois anos antes de sair do Brasil. Como se você calcular o custo de vida daquele país e ter a reserva em dólar. Então, faz vezes cinco aí para você ter, porque senão você pode ter problemas. Conselho dois, dar saída fiscal. Muitos brasileiros vão morar nos Estados Unidos e na Europa e não dão saída fiscal. Isso pode prejudicar o seu CPF. Seu CPF pode ficar com problemas no Brasil. O que quer dizer isso? Você vai estar lá no país, trabalhando, feliz da vida, ganhando dinheiro e pagando os impostos naquele país. Mas você vai estar com problemas no seu CPF no Brasil. Você não está pagando os impostos no Brasil. Você não está declarando no Brasil mais. E você deveria estar. Porque se você ganha dinheiro nos Estados Unidos, está trabalhando lá, feliz da vida, e você não deu saída fiscal do Brasil, você deveria estar declarando todos os seus ganhos nos Estados Unidos. Ou na Europa, ou em qualquer país do mundo. Porque o Brasil, ele taxa os seus rendimentos em todo o mundo, se você continuar sendo residente fiscal. Então a primeira coisa que você vai fazer é ganhar dinheiro remotamente. Quando você deixar do Brasil, você vai dar saída fiscal do Brasil para que você não tenha que declarar mais nada para o Brasil, para que você fique realmente livre do Brasil. E tire todo o dinheiro do Brasil, se você puder. E feche as suas contas. Você não vai mais investir na Bovespa pelo Brasil, não vai ter mais tesouro direto, você vai fazer tudo pelo exterior. Conselho 3. Não migre ilegalmente. A pior coisa que você pode fazer é entrar num país e não ter os documentos. E eu não estou falando somente dos Estados Unidos. É da Europa, até aqui no Chile. Porque se no Chile você vem aqui e não tem o RUT, que é um documento tributário na realidade, mas ele também está vinculado ao seu documento de identidade, você não faz nada. Você não consegue alugar imóvel, você não consegue ter um plano de internet, você não consegue ter um plano de celular, você não consegue fazer compras pela internet. Você não consegue às vezes ir numa loja fazer compras. Então é essencial que você faça a migração legalmente. Legalmente. Ah, mas eu não consigo ir para os Estados Unidos, como é que eu faço? Não vá. Não vá para os Estados Unidos. Procure outro país. Procure os países do Mercosul. Os países do Mercosul são fáceis de migrar. Você vai fazer a migração pelo Mercosul. E essa migração pelo Mercosul, você vai ter direito aos documentos, desde que você faça o processo adequadamente. Você vai ter direito aos documentos, você vai chegar no país para trabalhar, para empreender. Por exemplo, se você for para o Paraguai, se você for para o Uruguai, você vai ter direito a tudo, tudo o que um residente tem. Não totalmente como um cidadão, mas você vai ter direito a fazer tudo o que você quiser. Nos Estados Unidos, sem documento, você é praticamente um indigente, você não faz nada. Tem alguns estados que vão te receber melhor, porque são estados de esquerda. E esses estados vão te proporcionar uma carteira de motorista, e olha lá, mas você sem o Social Security, você também não tem uma vida decente nos Estados Unidos. Você vai ter um item number, que é um registro de estrangeiro, mas você nunca vai ter um crédito decente, você não vai ter uma vida decente, você não vai poder viajar. Então, eu sugiro que você sempre faça tudo na lei. Conselho 4, tomar cuidado com brasileiros no exterior. Principalmente aqueles brasileiros que mudaram para um país e agora querem ajudar o brasileiro a chegar lá. Aí você vai dizer assim, ah, e os que têm canal de YouTube? Aí você vai dizer assim, mas você não é a mesma coisa? Não. Eu tenho uma empresa, já há muitos anos, eu mudei para os Estados Unidos para trabalhar com os mesmos clientes que eu já trabalhava no Brasil, só que eu estava proporcionando um investimento diferenciado para eles que querem dólar. Mas, hoje em dia, eu trabalho com uma rede de advogados tributaristas e migratórios e uma rede de construtoras de seguro de vida, de investimentos, etc. E eu não estou, por exemplo, eu vou para um país e vou ajudar você a ir para o país. Não é isso que eu faço. Quem faz são os prestadores de serviços que trabalham comigo. O que eu estou dizendo para vocês tomarem cuidado é aquela pessoa que chega em um país, o brasileiro, não tem o que fazer, não dá certo em nada e ele abre um canal de YouTube para dizer como é que ele chegou lá e fica falando da vida dele. E ele agora vai te ajudar a você migrar para lá também e ele vai ser um despachante, vai te ajudar com documentos, vai te ajudar a abrir conta no banco, vai te ajudar em tudo que ele teve que aprender sozinho, mas ele vai te ajudar. Qual é o problema disso? O problema é que ele faz coisas erradas, ele não sabe o que está fazendo, ele aprendeu errando, até que ele possa fazer algumas coisas, mas, enfim, não faça isso. Tome cuidado, tente contratar especialistas locais ou brasileiros, então, que trabalhem com especialistas locais, sejam empresas robustas, que tenham um escritório, que você possa marcar para você conhecer o escritório, para você falar com a pessoa, não que seja tudo remotamente, entendeu? Então, tome cuidado com isso. E, até uma observação, se você mudar para um país e não souber o que fazer no país, quiser empreender, não abra uma padaria brasileira, não abra uma loja de açaí, uma loja, uma pizzaria de rodízio brasileiro, porque isso daí é muito perigoso, provavelmente não vai dar certo, porque você tem que abrir um negócio que você pensa que vai dar certo para a população em geral. não quer dizer que os chilenos vão gostar de pizza rodízio, não quer dizer que os chilenos vão gostar de coxinha ou de açaí, os americanos, aí os seus clientes vão ficar reduzidos somente à comunidade brasileira. Então, tome cuidado em fazer isso também. Esse é tudo no mesmo, no mesmo conselho. Conselho número cinco, seja mais racional e menos emocional na hora de escolher um país. Os estudos científicos, eles apresentam os fatos, números daquele país e demonstram qual país é melhor do que o outro. Obviamente, Chile é melhor do que Paraguai, Uruguai é melhor do que Paraguai, certo? Paraguai está ficando melhor do que Brasil, mas Brasil ainda é melhor do que Paraguai. Paraguai é um país que está se desenvolvendo muito, é um país que é conservador, mas é um país que falta muita coisa. Então, você vai analisar as diferenças de cada país através de números que são, que têm esses processos feitos através de estudos científicos para identificar esses números. Só que as pessoas levam tudo isso ao emocional. Por exemplo, se eu falo que o Paraguai é pior do que o Chile em diversos tipos de estudos e características, o Paraguai vai vir no meu canal de YouTube e vai dizer que eu sou mentiroso, que eu não sei de nada, que não sei o que, não sei o que. Então, ele está levando isso ao emocional. E muitos brasileiros vão também levar isso ao emocional, vão mudar para aquele país e vão se tornar patriotas daquele país. E eu sugiro que você não faça isso. não saia do Brasil porque você era um patriota e ficou indignado que o Brasil for para o ralo e vá para um país e vire patriota daquele país, porque você vai ficar cego. Você não vai enxergar os defeitos daquele país. Como tem muitos brasileiros que vão para esses países, criam um canal de YouTube e ficam falando somente das vantagens daquele país e não falam nada, nenhum problema daquele país. Cuidado com isso, porque todos os países têm defeitos. Então, sejam mais racionais e não sejam emocionais na hora de escolher um país. Certo? Seis. Conselho seis. Analise um país apenas de... Não analise um país de forma macro somente. Claro que a macroeconomia, a cultura de forma macro, tudo isso tem a ver. Mas na hora de escolher um lugar para você morar, tem que ser analisado a situação micro daquele lugar. Por quê? Porque as regiões têm características específicas. Por exemplo, tem pessoas que falam que os Estados Unidos estão em decadência. Os Estados Unidos é ruim de viver. Pessoal, os Estados Unidos têm 50 estados, têm uma população de 320 milhões de pessoas e têm diversos tipos de países lá dentro. Então, se Los Angeles está decadente, como é que você pode dizer que uma cidade lá no norte da Flórida está decadente? Certo? Ou uma cidade lá no Alasca é a mesma coisa. Então, quando você for analisar os Estados Unidos, por exemplo, analise a parte macro dos Estados Unidos, obviamente. A cultura woke, por exemplo, não é em todos os Estados que é a mesma coisa. A maconha não é liberada, o aborto não é liberado em todos os Estados. Então, preste atenção. Pena de morte, por exemplo, não é liberada em todos os Estados. Cada Estado tem uma Constituição. Então, analise, mesmo que o país seja pequeno como o Paraguai ou como o Chile, é diferente de viver no Chile no norte e no sul do Chile, na capital ou na praia. mesmo no Panamá, no interior ou na cidade. Preste atenção nisso. Analise a parte micro porque é muito importante. Bom, conselho número sete. Escolha viver em uma região a qual você acredita que vai se adaptar com as etnias do local, cultura, religião e etc. Isso é importante para o seu lado emocional. Agora, do seu lado emocional, tá? Porque, às vezes, a gente vai muito pelo lado racional. Ah, não vou pagar imposto. Lá tem praias maravilhosas, é tudo perfeito e tal. Você chega lá, você não aguenta a cultura do local. Você não aguenta lá as etnias que moram lá. Você não aguenta o calor do local. Então, você não vai viver bem. Por mais que seja racional que você está economizando dinheiro porque o custo de vida é baixo, por mais que você não está pagando imposto, você vai estar tendo uma vida que você não gosta. Então, eu sugiro que você também analise isso. Analise também a parte emocional porque, às vezes, você vai estar num país que você paga um pouco mais de imposto, que é um pouco mais caro, mas você vai estar feliz. Conselho número oito. Não se envolva em confusão. ou processos de credores ou bancos ou o que for. Qualquer confusão, qualquer coisa no país enquanto você não for cidadão. Porque não ser cidadão, ser residente é diferente. Você não tem os mesmos direitos. Você não tem os mesmos direitos de um cidadão. Então, se você se envolver em confusão contra um cidadão naquele país, você pode perder sua residência, você pode ter consequências graves com polícia, você pode ser deportado. Então, antes de você não virar cidadão, não faça nada. Pense bem se você vai querer algum conflito com alguém. Certo? Conselho número nove. Não existe país perfeito. E aqui eu vou falar de novo para vocês. Não existe país perfeito, não existe país totalmente sem impostos, por mais que você não pague impostos lá no Paraguai, não sei o que, não sei o que, IVA é 10%, imposto de renda é 10%, você vai pagar alguma outra coisa que seja ruim naquele país. Vai pagar por isso. Por exemplo, lá no Caribe tem ilhas que você não paga imposto de renda nenhum, zero. Mas tudo que você vai comprar lá é importado, o dobro do preço. Entendeu? Então, sempre você vai acabar pagando alguma coisa. Sempre. Certo? Então, cuidado com o país perfeito, com o paraíso, não existe. Não existe o país que não tenha pobreza, não existe o país que não tenha criminalidade. Todos os países possuem problemas complexos e cabe a você estudar esses problemas antes de tomar qualquer decisão. Então, agora é o contrário. Antes de você escolher um país pelas qualidades deles, pelas vantagens, também escolha o país pelas desvantagens. Vai lá, acha todos os problemas daquele país e diz eu aceito aqueles problemas, eu vou mudar por aqueles problemas, eu aceito, está tudo certo. Conselho número 10 e último, que é o que você vai se surpreender, na realidade, quem está no meu canal não se surpreende, mas quem está caindo aqui de paraquedas vai se surpreender que o conselho número 10 é que o que eu gostaria ter mesmo escutado é que você não deve escolher um país só, você tem que escolher a teoria das bandeiras e se você não conhece, no nosso site tem, a gente não tem mais ebook gratuito, porque no site da teoria das bandeiras o portal tem tudo lá escrito, todas as bandeiras, não sei se vocês já conhecem, vocês podem ir no site, lá no site tem todas as bandeiras, aqui vocês podem navegar e descobrir tudo sobre as bandeiras, mas enfim, o conselho é esse, tenha diversas cidadanias, diversos passaportes, diversas residências por domicílio, como no Paraguai, como no no Panamá, como no Uruguai, como aqui no Chile, por exemplo, nos Estados Unidos, tenha diversos países, por quê? Porque se você trocar o Brasil por outro país, você está trocando os problemas do Brasil pelos problemas de outro país, pode acontecer uma coisa muito ruim naquele país, então, tenha uma conta bancária em dois, três países, contas bancárias em dois, três países, tenha empresa em dois, três países, tenha imóveis em dois, três países, tenha renda em dois, três países, ah, mas eu não consigo, você consegue mudar para um país e ter sim uma conta wise, por exemplo, que tem o link aqui na descrição, que você consegue distribuir em onze países, contas com um número mesmo, você consegue abrir uma empresa offshore para ter o seu patrimônio, você consegue sim tentar colocar o seu patrimônio em euro e em dólar, ou até em bitcoin, se você quiser, então, isso é a teoria das bandeiras, é você criar bandeiras, desfincar bandeiras em diversos países, fazer um seguro de vida em dólar, fazer um seguro saúde internacional, que te cobre em diversos países, não mude somente para um país, mude para vários países, esse é o conselho que eu queria ter tido naquela época, quando eu percebi isso, quando eu descobri essa teoria, eu disse, eu vou trabalhar com ela, vou estudar ela e vou trabalhar com ela, e foi isso, foi assim que eu criei a Brasileiros Sem Fronteiras e o site, o portal teoriedasbandeiras.com.br, e é assim que eu vou ajudar vocês do máximo que eu puder ajudar. Certo? Esses são os conselhos, sugiro vocês a prestarem atenção nos nossos descontos do mês de novembro, residências com 200 dólares de desconto por pessoa, só no Uruguai a gente tem pela família, porque o Uruguai já tem desconto para a família, nós temos 30% de desconto nas consultas de 50 minutos, nós temos o nosso ebook, o prêmio que foi modificado para audiobook com versão comentada por mim, então você vai estar escutando o audiobook, escutando o audiobook, e eu comentando o audiobook no final de cada capítulo, bem interessante, 50% de desconto no mês de novembro, e também a comunidade ultra VIP com 50% de desconto também no mês de novembro, certo? Todos os links na descrição e no primeiro comentário fixado. Esse vídeo então vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais.